Música 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 Eu vou mostrar tudo aqui abaixo desse jeito Mas votar assim, na sei que não para mais�로 a língua volta Você vai como se aクesíca A verdadeira Você vai virar a língua E quando você citou Mas vem a comer Então esseEM quando a comer Você acarar que você harus vencer Iniqui. Nós não temos que ver como qualquer homem. Vocês gostam. E os nossos amigos não se esqueçam. Os amigos que estão no Estado de Saúdia. Os amigos que estão no estado falando. Os amigos que estão pensando. O pessoal da minha vida. Isso é um bom. E os amigos que estão no Espírito Santo. Eles não ficam no benefício. Eles não gostam. Mas o Valente dá-nos ao percoamento. Diria-le referenda a Covid-19 ou a reação de Elefim. Se não quiser emprestar-os. Somos analistas trabalhos rentalistas. Elesramam líderes reformas. O que você constitui uma recebo? Não Saíra! Você Mustafa? Quem você falou isso aipfirmando? Sim, se fazer a família de elefimente, é McDonald's Elamal. Sim, sim. O que você quer dizer, não é o que você quer dizer, não é o que você quer dizer. Não é o que você quer dizer, não é o que você quer dizer. Não é o que você quer dizer, não é o que você quer dizer. Não é o que você quer dizer, não é o que você quer dizer. Não é o que você quer dizer, não é o que você quer dizer. Não é o que você quer dizer, não é o que você quer dizer. Não é o que você quer dizer. Não é o que você quer dizer, não é o que você quer dizer. Não é o que você quer dizer, não é o que você quer dizer. Não é o que você quer dizer. Não é o que você quer dizer, não é o que você quer dizer. Não é o que você quer dizer, não é o que você quer dizer. Não é o que você quer dizer, não é o que você quer dizer. Não é o que você quer dizer, não é o que você quer dizer. Não é o que você quer dizer, não é o que você quer dizer. Não é o que você quer dizer. Jesus, Jesus, Jesus Amém. 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 Ir o que eles vão fazer isso? A polícia do seu negócio. Eu não sou um homem que estão em casa. Quem vai ficar aqui? É que eu não posso falar. O que não a gente vai fazer isso? O que eles vão fazer isso? Meu Deus. Como eu não posso falar? Eu não posso falar com isso. Amém. 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 Não são mais animados para a sociedade. Fiquei nosso composto, e a gente deixe de botar para a casa. Te ensinarei para cair totalmente. E continuamente eles nos pedem. Mas o nosso composto os big다면 te fizeram. E este maté. usamos em casa e eu sinto. Mas estamos aqui até mesmo. Nós vamos fazer um composto. Nós nos convoscomos aqui. Nós vamos ao vivo e nos botar contando Eu acho que ele não pode estar. Amém. 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 O que não se consomme a gente, mas o que a gente sabe a gente. Tchau, tchau 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 Monta! Comenta. Oh! Pessoal! Temos aqui. Temos aqui. Temos aqui espacios com um irmão, mas a gente se torna, mas a gente tem uma ... o meu irmão é jovem, Amém. 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 você pode fazer uma banana e tipo de surqué. Isso é isso, seu filho da sua macia. Se não quiser fazer uma bonita. Você pode fazer essa massa. Você pode comer grassinha en bambuco. Você pode fazer isso que tem a senhora. Quem é? Não pode ficar quieto. Não pode ficar quieto. O que você fez, para que eu tenha falho... Vou estar com a pessoa que não conseguiu. Você não vai ficar com algo assim. Você não vai ficar comkadora. Você não vai ficar com certeza disso? Mas isso é tudo. Até lá. Você está fazendo o tempo de humor Então, você vai se livrar. Você não vai olhar para questions. Seus filhos, meus para os jollens... Seus filhotos nós mulheres nos assassinados. Eles cell Walk caem as bagulhas do próprio, Sim, obviou, Mano jogou a coisa cada dia. Desc beef, para nós derrubar. Nós maAlex... Não se engança, não se engança, não se engança. e avanços participantes e aprobando... os quatro filhos se fixam해 o ReginaAH nojo ele atrás seus filhos eles entram assim e aí o irmão ・ o pai Bolsonaro eu quase sei lá o se tivesse t atheist __- Löset o se tivesse t 계속 sua는데 dites-le tivesse de ele só tivesse tido que vocêして quais smelling o al습니까 o hospitalized Isso é assim. E aí, eu vou falar sobre isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí? Por isso ainda estávando a doença? Pode, que pode ser bonkê na sua casa. E para as manas, a mãe pode ser feita para uma mãe. Não, mãe. Não, mãe. Quando ela virou, ela vai ficar com isso. Quem primeiro não está, ela está mantendo sobre isso. E assim ela está com isso, que ficaria com isso. O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muito obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Como é que a gente vai fazer isso? A gente atende o que a gente vai nos apoiar numeral, a gente vai na boca sem o que vai nos apoiar. Mas o que é que eu faço? É que a gente vai fazer um aluno para cima para imed Doce. Como é que é que é que há? Porque o que é que é que é que o organize. Porque isso tem que virar asということで experimentos. Porque isso é natural que eles acharam que issoились. Porque isso significa que nós estamos fazendo isso. O que é isso? Sim. 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 Não se esqueça do que você não tome, mas não se esqueça de fazer o que você faz. Não se esqueça de fazer o que você faz. Como você diz, você diz que você faz um pouco mais fácil. Que você diz que você faz um trabalho de crianças, mas não se esqueça de fazer o que você faz. Amém. 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 O que é isso? SIT! 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 Nice! Amagugu Amagugu Se inscreva no canal e ative o sininho e ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. 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 O sininho. E ative 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 o sininho. Amém. 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 Não, não tem. Não tem. Não tem que ter uma cúlula de um cúlula. Isso é um acusado. Ele não é tão feliz. Ele não é tão feliz, não é tão feliz. O que é que quer dizer? O que é que quer dizer? Quem é que quer dizer? Cê quer dizer que não é tão feliz. Que quer dizer que não é tão feliz. e se estri que barra e l'ocasso tibitra de milho Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 O que é isso? É isso aí? 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 A gente não pode conseguir nadar por aí. O mesmo que você não탄cou, mas sofre que a gente estivesse no arrediria. Após o macaco, quando comem, não aumenta-se! Guarda o mancola, quando passe um lugar Amém 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 Amém. 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 Amém.